Hoje, quero dar algumas dicas bem importantes sobre Dragon Ball Sparking Zero, principalmente pra quem vai jogar agora, que o jogo lançou e tudo mais. Vai lançar agora dia 10, no caso. Então, quem ainda não pegou a versão, vai pegar muitas dicas já de começo que vão te ajudar a ter um progresso melhor, liberar os personagens mais rápidos e, mais importante, ter algumas vitórias no online de um jeito muito mais legal. Então, bora lá! Primeira dica, e eu acho que uma das mais importantes, é que se você ainda não comprou e quer comprar o Dragon Ball Sparking Zero, usa meu link da nuvem. Vai estar aqui na descrição, você vai ter um desconto a mais, isso pra versão de PC. E pra quem quiser apoiar o canal e aproveitar de quebra, participar do sorteio que vai rolar, o sorteio vai acontecer no dia 11, na verdade. Então, eu vou fazer um sorteio de uma chave de Dragon Ball Sparking Zero, da versão mais cara do jogo. Então, eu vou trazer esse sorteio pra quem são membros do Nível Hard. Aqui embaixo tem o Seja Membro, no YouTube. Se você clicar lá, tem o Nível Hard. É só você ser membro, você já tá participando. Então, eu vou entrar em contato com todos os membros. Faço um vídeo específico fazendo o sorteio pra vocês e tá tudo certo. Quem tiver interesse, é só se tornar membro aqui do canal. Então, vamos continuar, porque tem muito mais dicas além dessas que eu já passei. Então, vamos lá! Primeiramente, dica de controle. Vem e altere os seus controles, tá? Eu resetei aqui o meu, mas tem coisas importantes pra você mexer no seu controle. Vai jogar em qualquer plataforma? Mano, dica bem interessante que é, mexa nas configurações. Tem gente que vai escolher o controle padrão, tem gente que vai escolher o controle clássico. E aí, você muda de acordo com o que você quiser. Porém, aqui a gente pode fazer a configuração dos botões. E aqui eu tenho uma coisa bem interessante pra você. A técnica pra cima, eu mudaria ela. Na verdade, esse aqui, ó. Painel de transformação e fusão. Muda ele. Muda de lugar. Eu resetei aqui, mas vai e coloca ele em um outro botão que fique mais fácil pra você. Pois, aqui, quando você coloca pra cima, como ele tá no mesmo botão do da técnica, você sempre acaba utilizando uma técnica ao invés de fazer a transformação. Isso acaba atrasando um pouco o processo da sua transformação. Então, eu recomendo você mudar ele pra um botão que você mais se identifique, mais te agrade ali de certa forma, beleza? Vê aí qual botão que você vai utilizar, vê tudo certinho. E aí você faz a mudança, beleza? É só esse botão pra cima aqui, que é o BO. Outra coisa que você pode mudar, fica aqui na última aba. Aqui, ó. Controle de acessibilidade, tá? Você vai vir aqui e vai desativar a guarda. Por quê? Porque tanto a guarda, como a assistência de recuperação. A recuperação ainda, beleza, dá pra deixar. Mas a guarda é bom você tirar, porque o jogo, por padrão, ele defende sozinho. E isso daí, às vezes, te atrapalha na hora de dar parry, dar esquiva perfeita, dar um counter. Seu personagem vai acabar defendendo e você queria usar um teleporte, por exemplo. E aí você não deu teleporte, porque ele tava fazendo a assistência da guarda, tá? Então, toma cuidado aqui, né? Desativa. Quanto mais assistência, mais fácil fica o jogo. Mais fácil fica o jogo. Porém, pode acabar te atrapalhando, principalmente se você for jogar e for uma pessoa que vai treinar os comandos e aprender a parada e tudo. Próxima dica, vamos falar sobre Xilong. O que você pede para o Xilong quando você vai fazer os desejos? O Xilong, ele sempre vai te falar, te dar quatro opções pra você pedir. E recomendo você pedir dinheiro. Principalmente, ou pro Xilong normal ou pro Super Xilong. Por quê? Porque você vai comprar os personagens tudo de graça. É assim que você vai desbloquear o personagem. Já vai entrar na dica de como desbloquear os personagens. Você consegue comprar todos na loja. Ah, mas eu quero desbloquear eles pela história. Você pode. Dá pra você fazer o modo história completo e ir desbloqueando eles aos poucos. Mas aqui vai te economizar um tempo. Vai te economizar uma paciência. Porque tem personagens que você só desbloqueia fazendo algumas coisas específicas. Então, por exemplo, a Videl, pra você lutar com ela, você precisa fazer o Arif escolhendo, na história do Gohan, lutar contra o Spopovic. E aqui, no caso, é diferente. Se você não escolher lutar contra o Spopovic, você não libera a Videl. Então vem aqui e compra ela, tá? É um pouco mais fácil. Então aproveita esse dinheiro do Xilong e compra. Não só isso, como ele vai te ajudar a comprar cápsulas, tá? Lembrando que você precisa comprar as cápsulas e equipar as cápsulas. Já já a gente vai falar sobre personalização e personagem. Aí você vai, compra todos os personagens bonitinhos. Foi lá, né? Vai comprando todos que você quiser. Tem personagem que você vai desbloquear de acordo com a história. Porém, você precisa de nível pra desbloquear todos eles. Como assim nível? Você tem o seu nível de conta. Toda vez que você lutar, que você participar de uma luta, de um modo de jogo, você vai passar um certo nível. E aí, o que que acontece? Você vai evoluindo. A partir do nível 20, você já consegue, acho que quase todos os personagens... Acho que já são todos os personagens a partir do nível 20. Então, sobe pro nível 20 de conta, que já vai liberar tudo na loja. É só você ir jogando, fazendo a história, ou jogando o modo online, e por aí vai. Beleza? Sempre vem aqui e resgata todas as missões do Zenon e também do Whis. Isso aí vai te ajudar bastante em várias coisas. Principalmente a ter Esfera do Dragão e ter dinheiro. Fora que também libera alguns personagens pra você. Então, basicamente é isso que você vai fazer pra liberar todos os personagens. Ou você vai fazer a história, se você for mais tryhard e player. Recomendo vir aqui e comprar tudo. Depois do nível 20, você já tem todos liberados. Agora, outra dica importante é você vir aqui e personalizar o seu personagem. Não é só fazer e comprar parado, tá? Então, vamos lá. Veio aqui na loja, personalizar. Ao invés de loja, você vai escolher o seu personagem. Então, vamos lá. Eu quero pegar o Goku Ultra Instinto. Então, vou vir aqui, ó. Sabendo que ele tá sem nada de equipado nele. Então, eu vou vir aqui. Eu posso tanto mudar o traje dele. Isso aqui é só skin. Mas aqui são os itens de habilidade. Isso daqui é importante. Quando você comprar itens de habilidade, ó. Espírito da luta. Ele aumenta o poder de ataque da Explosão Suprema. Você vai e equipa, tá? Equipa sempre os melhores. Por isso que você vai precisar de dinheiro. Porque lá na loja, você vai precisar comprar os de nível 3. Os de nível 3 são muito melhores. Então, vai, compra de nível 3 e equipa os seus personagens. Os personagens vão ficar super fortes. Bem mais interessante, né? Custa caro? Custa caro. Por isso que eu falei. Pede pro Sheilong te dar dinheiro. Porque é o jeito mais fácil de você conseguir dinheiro no jogo. É pelo Sheilong. Porém, a gente tem outro jeito de você conseguir dinheiro, tá? Então, assim. Não deixa de equipar. Vai equipar todos de nível 3 que você conseguir. Se não, você equipa os de nível 2 ou não. Lembrando que vai muito do estilo de jogo de cada um. Eu sou um cara que mais vai fazer combo no soco. Na batida mesmo. Então, eu sempre pego investido de corpo. Investida de esmagamento. Eu não fico muito no poderzinho em muitas vezes, né? Então, eu só uso se for a Ultimate, a Especial Suprema, né? No caso, o modo Sparking. Então, você vai pegar as cápsulas de Sparking e vai colocar. Tipo, ah, beleza. Tá? Então, assim. Por exemplo, você vai pegar isso daqui, ó. Estilo da Força. Que ele aumenta a durabilidade do modo Sparking. Então, você vai pegar e vai colocar ele. Ah, eu sou um cara que joga muito usando o poder. Você vai pegar e vai colocar esse daqui. Dá pra você montar uma build bem legal e montar um personagem muito forte. Só vai precisar de dinheiro pra ir comprando as paradas. Por isso que eu falei. Você vai precisar de muito dinheiro. Se você for comprar todos os personagens e depois comprar os upgrades, vai ter bastante dinheiro pra você precisar. Então, essa dica aqui também é importante você já ficar ligado nesse sistema que acontece. Agora, como... Ah, eu não tenho pedido do Xilong. Como que eu vou conseguir dinheiro, tá? Duas coisas vão te dar dinheiro. Bastante dinheiro, de fato. Uma delas é você ganhar o torneio mundial, né? No caso, você pode fazer o torneio online ou offline. Vai te dar dinheiro, de qualquer forma. Ganhar a primeira vez ou não, tá? Você vai e faz o torneio. Você pode criar um torneio aqui, ó. O Mundial do Céu. O Torneio do Poder. Todos eles. Você também pode fazer o modo história. O modo história, na real, é um dos lugares que você mais vai conseguir dinheiro no jogo. Você vai pegar o modo história, cada missão ali que você passar, cada luta, cada parte que você passar, vai te dar uns 15 mil. Isso daí, você faz a rodo. Eu vou mostrar aqui, a história é gigante. Então, você vai tendo várias. Principalmente, se você for fazendo os what ifs. Então, vamos lá. A gente tem aqui vários what ifs. E aí, a gente vai tendo e passando pra frente aqui a parada. Então, vai indo. Sempre volta na parte que tiver o what if e faz o what if pra você poder liberar mais coisa. O que seria o what if? Quando você tiver uma bifurcaçãozinha dessa, você vai ter a luta contra o céu aqui. Vou dar um exemplo bem claro. Vou entrar aqui na luta do céu e vou mostrar. O céu e o what if dele. Beleza? Então, eu entrei na luta do céu. Quero saber fazer o what if dele. Como que eu vou fazer esse what if? Como que eu vou ganhar mais dinheiro com a mesma luta? Porque se você repetir a mesma luta várias vezes, vai dar só mil de dinheiro. Não vai te dar nada de novo. Você pode ver aqui, detalhes da batalha. E aqui a gente tem o objetivo e o objetivo secundário. Se você concluir só o objetivo, ele vai fazer o caminho normal. Se você concluir só o objetivo secundário, aí ele vai e faz o what if. Então, é isso que você precisa fazer. Derrote o céu rapidamente. Ah, como que eu sei que é rapidamente? Mano, é muito rápido, tá? Você tem que ser muito rápido. Você tem que ser, tipo, botar pressão no cara e matar o cara sem perder vida, basicamente. Perdendo pouca vida. No máximo, numa barra. Então, você tem que ser muito, muito, muito bom ali na hora. Ou reduzir a dificuldade, caso você esteja passando por dificuldades pra passar as coisas do jogo, tá? Então, não se sinta envergonhado. Vê se é quem fica preso seis horas na mesma coisa. Eu, aparentemente, não achei o jogo muito difícil. Confesso pra vocês que tá bem tranquilo. Tá um pouco desafiador quando você tem seis lutas encadeadas. Tipo, quando você vai lutar contra as forças Gniel. Mas, ainda assim, tá bem na hora, tá ligado? Dá pra ganhar, dá pra ganhar de boas. Mas, caso você esteja com problemas, reduz a dificuldade. Se eu apertar ele dois, ó. A dificuldade da batalha foi reduzida. Se você apertar de novo, ele volta pro padrão. Não tem modo difícil. O modo normal já é o difícil. E aí, você reduz a dificuldade, caso você queira. Então, não sofre. Faz as batalhas, você vai conseguir muito dinheiro. E faz os larifs, porque cada um deles vai te levar pra uma sequência da história diferente. Então, imagina que aqui eu ganhei do céu. Além de ele te dar uma história muito legal. E diferente, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas o Goku morre na luta contra o céu. E aí, no caminho principal, o Goku vai tá morto. Por isso que a gente tem esses pedaços aqui, ó. Aqui é do Gohan. Aqui é do Vegeta. Aqui é na história do Gohan de novo. Então, eu só vou conseguir ver isso daqui quando eu passar a história do Gohan. Então, vai ficar esses pedaços de caminho. Porque eu tenho que jogar a história do Gohan. Pra eu ter essa parte da história completa. Aqui na história do Goku, eu vou continuar aqui. Que é quando o Goku volta e ele é renascido, né? E tals, ele volta no arco do Majin Buu. Porém, é bem interessante você saber como que funciona essa mecânica. Porque assim, no começo, você vai falar. Pô, sistema de história é meio meme, tá ligado? Porém, quando você entende que são caminhos interligados. E são vários personagens. Você vai liberando pra viver a história de cada um deles. Separadamente. Fica bem interessante. Fica uma história muito, muito, muito legal. Então, aprenda a aproveitar essa história. Inclusive, a história do Vegeta é sensacional. Galera, tem uma variante da história do Vegeta. Onde ele e o Tranks... Mano, é muito da hora. Ele e o Tranks, no futuro, acontecem umas paradas muito legais. Eu já fiz todas aqui. E falar pra vocês. Mano, é muito bom. É muito bom. Recomendo muito. Faz os warips. Você que é fã de Dragon Ball, você vai ser muito feliz fazendo isso, tá? Eu vou trazer alguns vídeos sobre. Mostrando alguns deles pra vocês. Os meus favoritos e tudo mais. Por enquanto. É isso. Se vocês quiserem, eu vou trazendo mais depois. Num outro vídeo. Mas a dica aqui é... Aproveita o jogo, mano. Já foi, já gastou uma grana. Vai lá e joga tudo. Ah, só vou jogar o modo online. Só vou jogar o competitivo. Tudo bem. Agora eu vou te dar uma dica de como ganhar partidas no competitivo de uma maneira bem simples, tá? E como que funciona o modo competitivo daqui do jogo. Imagina, você vai vir aqui. Batalhas, batalhas online. Partidas por ranking. Esse daqui é o modo competitivo do jogo. Partida ranqueada pra subir de elo. E aqui é onde você vai encontrar dificuldade máxima. Batalhas por PD. Ou batalhas em individual. PD é quando você vai escolher um time pra batalhar. Individual é um personagem só. Um contra um. Ganha, ganhou. Você escolhe. Mesmo ranking, um ranking mais alto. Você escolhe. Sem limite. E a conexão de qualidade de conexão. Recomendo colocar cinco. Apenas cinco. Por que você caiu apenas cinco? Porque aqui você vai começar a pegar gente com muito lag. E aí você começa a ter uns problemas na hora de enfrentar as pessoas, tá? Então toma cuidado. Sempre que você for jogar competitivo, preza por pegar qualidade cinco. A luta funciona redondinha e as coisas rodam bem legal. Demora um pouco mais pra achar a partida? Demora. Mas ainda assim, pegam pessoas com uma qualidade melhor. Beleza? Aí aqui, idioma, pode colocar o mesmo que o seu. Por que como assim o mesmo que o seu? Porque assim você pega pessoas que tenham um ping, que sejam aqui do Brasil, tá? Normalmente. Então vai ser muito mais fácil você encontrar pessoas com ping baixo pra você lutar contra. Do que você pegar e colocar qualquer idioma. Aí você vai pegar um cara que tá lá na Finlândia, porém a conexão do cara é boa. Mas entre ele e você vai dar um delay absurdo. E aí tá tudo certo. Essa é a primeira configuração que você tem que entender aqui do competitivo. Então é assim que você vai fazer. Aqui, você vai escolher três jogadores pra formar 15 de PD. No modo PD, claro. Então você vai vir, eu escolhi o Goku Super Saiyajin. Eu posso escolher o Goku normal ou o Vegeta, né? Lembrando que eu posso pegar o normal e depois me transformar durante a luta. Ou já começar com ele transformado e depois, né? Me transformar durante a luta. Isso daí, tanto faz. Detalhes, tá bom? Lembrando que quando eu tô aqui, eu posso personalizar meu personagem, ó. Posso clicar aqui, ó, e colocar as coisas nele. Aqui, se você não colocar, você já tá perdendo. Então, aquela personalização que eu falei pra vocês antes, né? No caso de vocês fazerem, vocês vão ter que fazer ela por completo. Então pega e faz a parada aqui, tá bom? Então pegou, configura seus personagens, editou seus comandos, tudo que você precisa. Deixou seu personagem personalizadinho. Inclusive, eu não tinha personalizado o Vegeta nem nada. Eu preciso comprar mais cápsulas dessas porque, né? Como vocês viram, eu gastei todo meu dinheiro em personagem e acabou que eu não fiz. Estragem do Vegeta eu ainda não tenho, então deixa pra lá. Então tá, pegou aqui, pegou todos os personagens. Aí você fala, você cai, por que você tá com o Capitão Ginyu no seu time? Do nada. Que porcaria é essa? Então, esse é o segredo da trollagem do competitivo do Dragon Ball Spark in Zero. Como assim? Vocês vão entender. Deixa eu mudar minha câmera de lugar pra não atrapalhar a batalha. A gente achou o herói de todos aqui, o Watsuki. E vamos lá. Primeira coisa, por que você não começa com o Capitão Ginyu pra trocar já com o primeiro? Porque às vezes acontece isso. Ele pegou um Tranks que custa muito pouco ponto, né? Ele pegou o Tranks do futuro. Então, provavelmente, o principal dele vai chegar depois na luta, né? Então, esse primeiro a gente ganha naturalmente, né? Então, dicas pra quem vai jogar o competitivo. Calma lá, amigão. Olha só. Olha só. Nossa, eu mosquei. Calma lá. Vamos lá. Gol com Gol é muito da hora, mano. Tá muito bonito isso. Beleza? Olha, ele também vai ficar super sad. Nossa, tudo isso. Tudo isso, Braids! Olha! Desviou de mim. Toma essa, então. Muito da hora, velho. Toma. 30 barras de vida. Ó, agora acabou. Agora eu já tô com um forte, ó. Ele pegou o Goku. O Goku. Esse Goku aqui. Ah, o Goku normal, tá? O Goku do Bastão tá muito roubado, tá? Inclusive. Se vocês quiserem, dica de personagem. Olê! Chegou no meu louco. Mano, muito da hora esse cara, velho. Por isso que eu falei. Às vezes, você não colocar as coisas automáticas, você não consegue fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Você não consegue desviar dessa forma. Você não consegue brincar desse jeito. Se você tiver com assistência de automática, ele ia parar e defender o golpe. Ele não ia permitir você fazer uma brincadeira dessa. Né? Então, acaba aqui. Olha só. Ah, olha. Deu um parry perfeito. Ele vai ficar super sadinho? Super sadinho. Legal. Ah, eu tô sem energia pra dar o contra. Opa! Minha vez. Nossa. Esquivadinha safada. Ah, não. Eu tinha energia. Por que eu não consegui trocar? Ah, que brincadeira. Mas tudo bem, tudo bem. Agora a gente vai ganhar dele com o Capitão Guineau mesmo. Beleza. Tudo bem. Me deixa sem vida. Acabou. GG. Pronto. A ideia era essa. Ganhamos. Ele trocou pro Gohan. E eu vou pegar o quê? Eu vou apanhar, na real. Deu, Gohan. Ele tá perdido? Não achou o oponente? Não achou a... Valeu. Me dá esse Gohan aqui. É quase que, mano, impossível o cara não pegar. Pronto. Já era. Agora eu sou o Gohan. Ele perdeu o personagem dele. Ele vai ser obrigado a jogar com esse Capitão Guineau. Beleza, você perde as especiais? Você perde as especiais. Mas você tirou toda a graça do cara em jogar com o personagem dele. É da hora quando o cara faz um Godita. Quando o cara pega uns golpes. Uns golpes. Uns personagens que você fala... Mano... Change Gamer, tá ligado? Falou. Dejur. E é assim. Você vai trolar e brincar no competitivo. Tá ligado? E... Mano. Para isso, a gente ganha 5 mil de dinheiro. E ganha experiência de jogador. Lembrando que experiência de jogador é importante. Mas o melhor jeito de você upar de fato é no modo história, tá? O modo competitivo ajuda? Ajuda. É legal. Mas isso aí vai te ajudar bastante. Agora uma dica de treinamento, se você quiser aprender todos os comandos básicos e as paradas. Vem no treinamento de batalha. É no super treinamento, depois que você entrar aqui no jogo. Vem no treinamento de batalha, tá? Isso daqui vai te ajudar bastante a pegar as mecânicas básicas do jogo. Principalmente se você nunca jogou o antigo, o padrão. Então aqui é bem interessante. A gente tem os movimentos especiais que eu acho que não é tão interessante de aprender. Mas os tipos de treinamento você pode selecionar aqui. Vamos lá. Uma coisa que você vai precisar aprender bastante é contra-ataque. Como usar super ataque, como usar movimentos em alta velocidade. Isso ajuda bastante, tá? Você saber como fazer uma entrada num combo. Isso daqui ajuda muito. Recuperação pra você sair e voltar pra batalha. Se você acertar dos jogados no chão e tudo mais, como você se recupera mais fácil. Combo de investida. Isso daqui eu uso bastante. Vocês perceberam um pouco nas lutas que eu já fiz. E também ataques de teletransporte. Isso daqui ajuda muito você ficar pró em esquivar e ir pra cima da counter. Essas paradinhas, tá? Inclusive tem os treinamentos intermediários e os avançados, tá? Então vem aqui nos avançados e faz também a técnica de guarda avançada. Usa os contra-ataques avançados. E ações de ataques e evasão em movimento, tá? Pra você poder saber se movimentar melhor ali com o personagem na batalha. Beleza? Você vai ver que, mano, isso daqui vai te ajudar bastante. Tá legal? E é isso, pessoal. Essas são todas as minhas dicas. Tem mais algumas, né? Que dá pra passar pra vocês depois aí. Quem for jogando e tudo mais. E depois vai acabar descobrindo bastante coisa também. Mas se vocês quiserem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida específica. Deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu. É mais. Fui. Tchau. Tchau.